Ainda tinha como grande aliciante a possibilidade do Sporting se projetar na liderança se vencesse o Gil Vicente, mas parece que esse estímulo se tornou num fator incapacitante. Na primeira oportunidade de jogo, a equipa de Barcelos marcou por Carletos. Tirou De Franceschi do caminho e foi ainda beneficiar de um desvio em Rui Jorge para bater Peter Schmeichel. Decorriam 22 minutos. O terceiro golo de Carletos na Liga Portuguesa. Vestejos exuberantes de Álvaro Magalhães. Pouco depois, um lance que motivou dúvidas. Lucilio Batista assinala falta à Guga, que não é visível na imagem. Notória é assim a forma como Sáber impede Guga de disputar a bola. Tudo isto dentro da área do Sporting. O Gil Vicente volta a incomodar Schmeichel, através de um livre direto, apontado por Petit, que é desviado por César Prates. O Sporting era uma equipa perturbada, incapaz de destruir a organização montada por Álvaro Magalhães, que bem ao seu estilo, vivia intensamente no banco tudo o que se passava dentro do jogo. No final da primeira parte, o Gil Vicente vencia por 1-0 e o Sporting nem uma oportunidade tinha para apresentar. Inácio fez entrar ainda na primeira metade à IU para o lugar de Sáber, num claro reforço do ataque. Mas a equipa não melhora. Na abertura, Carlitos agarra Rui Jorge. Nada a dizer do amarelo ao jogador do Gil Vicente. Mas o mesmo cartão deveria ter sido mostrado ao jogador do Sporting, que na queda tenta atingir Carlitos. É bem visível o gesto com a perna esquerda de Rui Jorge. Sem deslumbrar, o Sporting chegou a empate e bem o pode agradecer ao guarda-redes do Gil Vicente. Paulo Jorge recebe um passo de cabeça de um colega. Poderia agarrar a bola. Em vez disso, comete uma fífia monumental. Não só provoca grande penalidade, mas pior, é expulso. A única decisão possível de Lucílio Batista, vermelho direto. Paulo Jorge controla mal a bola. A costa pressiona. E a situação complica-se quando o guarda-redes escorrega. Um erro imperdoável, comprometendo todo o trabalho da equipa do Gil Vicente. Cá está o agarrar de a costa pela perna. Vermelho mostrado a Paulo Jorge. Para o suplente Paulo Lopes entrar, teve que sair Guga, um homem do ataque. A costa transformou a grande penalidade no 14º golo da época. Nascia assim a esperança do Sporting passar para a frente da Liga Portuguesa. Paulo Lopes ainda ativinha para que lado vai a bola, mas não lhe toca. A equipa do Gil Vicente, reduzida a 10 elementos, não se intimida, nem se desagrega. Pelo contrário, ganha nova alma e cria por Carlitos uma situação embaraçosa para a baliza leonina. Taticamente, a formação de Barcelos teve um desempenho notável. Defesa em linha quase perfeita, entrega ajuda entre os jogadores e disponibilidade para contra-atacar. O Sporting dispôs de vários livros em zona frontal, sempre apontados por André Cruz. Apenas provocou perigo neste, em que a bola passa muito perto do poste. Tonheito já tinha entrado a substituir Duchar e esta é uma das jogadas mais bem desenhadas pelo Sporting. O remate vai pertencer a César Prats, mas não acerta na baliza. Inácio arrisca ainda mais, tira André Cruz e coloca em campo Pedro Barbosa. O Gil Vicente preocupava-se agora quase unicamente em defender, só que com um pouco de colaboração de Schmeichel, Pedro Santos deixa os adeptos do Sporting inquietos. Schmeichel recupera a tempo. O Sporting tenta desesperadamente de todos os mais chegar ao golo da vitória. Os cruzamentos para a área do Gil Vicente sucedem-se. Aiu antecipa-se a Paulo Lopes, mas cadeseia ao lado. Coloca a seguir, Aiu recebe novo centro de Pedro Barbosa. O resultado é semelhante. Já em tempo de compensação, um lance polémico. Paulo Lopes esquece-se da Acosta, que vem surrateiramente por trás. E depois, quem toca na bola? Paulo Lopes ou Acosta? Fica a ideia que toca primeiro o argentino. E que depois é derrubado pelo guarda-redes do Gil Vicente. Um lance dividido, suscetível de causar controvérsia. Lucilio Batista nada acima do outro. Acosta e Paulo Lopes logo a seguir ainda trocaram algumas palavras e também sorrisos. No final, empate a uma bola. Atuação.